Música Semana da criança com o Sésamo! Vamos brincar! Música Oi! Preparados para se divertir? Oi Bel! Oi pra você aí! Gente, eu quero me divertir! E hoje o nosso encontro vai ser muito especial! Oi! Alguém saiu em especial? Elmo, quer saber o que é? Oi Elmo, é especial porque hoje é um dia pra gente rever muitos amigos e brincar de um jeito divertido e saudável, mesmo a distância! Ô Kelly, Kelly! Eu tô com tanta saudade de abraçar os meus amigos! Mas eu sei que logo logo estaremos todos juntos de novo, né? É! É mesmo! O Elmo tem muitas saudades! O Elmo queria ver os amigos agora, poxa! É, eu sei como que é se sentir com vontade de fazer algo e não poder, viu Elmo? Mas lembra o que falamos outro dia sobre... respirar fundo três vezes e se acalmar? Tente fazer isso e você vai se sentir melhor! Sim, sim! O Elmo vai tentar! Você pode tentar com o Elmo! Vamos lá! Um, dois, três... O Elmo se sente melhor! É, 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 é Elmo! É, é Elmo! É, que bom! Mexer o corpo e brincar vai fazer bem também! E você vai se sentir melhor ainda! É isso aí, Bel! Então vamos todos mexer o nosso corpo e aquecer para começarem esse encontro, ó! Divertido com a Yoga dos Monstros! Oi, Grover! Oi, Elmo! Tá na hora da Yoga dos Monstros! Vamos aquecer com uma dancinha! Prontos? Um, dois, três... Dançando! Dançando no ritmo da música! Quando a música parar, congelem como uma estátua! Prontos? Estátua! Grover? Você já pode parar! Grover? Grover! Pode relaxar! Agora vamos fazer a postura da estrela! Separem bem os pés! Inspirem profundamente! Expirem! Agora abram bem os braços! De novo! Inspirem! Expirem! Vocês estão fazendo a postura da estrela! Muito bem! Agora abram as mãos e mexam os dedos para todos verem vocês brilhando! Continuem brilhando, estrelinhas! Vocês foram muito bem! Olha só! Tem tantas estrelas aqui que tá parecendo um céu à noite! Sim! E o Elmo pode deixar esse céu mais estrelado! Como o Elmo? Trazendo os amigos da César no que são todos estrelas! Vamos nessa, gente! Hoje vai ser um encontro para a gente rever todo mundo e matar aquela saudade! Tem gente que faz música! Tem gente que ensina brincadeiras! E tem gente que coloca a gente para acordar e se mexer! Mas de quem você tá falando, Elmo? O Elmo tá falando dos grandes pequeninos! Oi, Jairzinho! Oi, Tânia! Ei, Elmo! Tudo bom com você aí? Olha só! A gente dos grandes pequeninos tá muito feliz de estar aqui nessa semana especial de comemoração do Dia das Crianças! Muito bom, né? Mas olha, antes de tocar e de cantar a gente quer desejar o Feliz Dia das Crianças! Ih, o que a gente vai fazer? Ei, mas peraí! Calma! Tem gente com sono ainda aí! Não, isso não pode acontecer! Tem que acordar para a gente ter muita energia para se divertir, para brincar e para celebrar juntos! E principalmente quando a gente tá prontos de mexer o corpo! Mas deixa com a gente que a gente tem uma música que vai acordar todo mundo aí! É o Vamos Acordar! Então, se prepara! Sai do sofá! Levanta! Vamos pular com a gente! Para a gente aquecer o esqueleto e o corpíteo! Vamos! Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Desce, desce, desce! Vamos, vamos acordar! Vamos, vamos acordar! Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Acorda aí! Acorda! Acorda! Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Bom dia! Tá na hora de ir pra escola Veja o dia como está O sol já está brilhando Te esperando levantar Se espreguiça que é preguiça A gente tem que espantar Sai da cama que o pijama A gente já pode tirar Já tem chocolate quente Pão, mamão, manga, maçã Tudo esperando a gente Pra um bom café da manhã Bora escovar os dentes Que é pro dia começar Com um belo sorriso Tá na hora de acordar Acorda! Acorda! Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Acorda aí! Acorda aí! Acorda aí! Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Acordou? Vamos, vamos acordar! Vamos acordar! Acorda! 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 Que delícia Eu também, você também, Elmo Acho que está tudo lindo Bem acordadinho É isso aí, pessoal Elmo, é com você Continue a brincadeira Foi uma delícia estar aqui com vocês Tchau, tchau, tchau Ai, que delícia de música Obrigada, Jairzinho e Tânia Quem não fica acordado Depois de uma música dessas, hein? É mesmo Deu até vontade de brincar de alguma coisa Mas eu estou sem ideias Você tem alguma, Bel? Eu não tenho Mas eu sei quem pode ajudar Quem? O pessoal do Quintal da Cultura Oi Oi, Bel Oi, Elmo Oi, todo mundo Oi, para todo mundo que está conectado Na Semana da Criança da Sésamo Ai, eu estou muito feliz de fazer parte De um programa tão especial E você, Zozó? É, Titia, não me chama de Zozó na frente de todo mundo É claro que eu estou muito feliz, né? Principalmente porque o tema é Brincadeiras que movimentam o corpo Isso aí E apesar de estarmos todos em casa Ainda assim, podemos brincar juntos Então, vamos brincar de pega-pega Tá com você, Ludovico Vai, corre, corre Ô, Dorô Ô, Dorô Volta aqui Essa brincadeira não vale, né? Ah, ah, ah E... Ah, ah Foi mal, pessoal Desculpa Deixa eu ver Vamos brincar de... A Mestra mandou E você que está em casa Vai poder poder brincar também A Mestra mandou Fazer o quê? Bater palmas As más com as costas da mão Valendo Boa, muito bom Isso mesmo O pessoal de casa está arrasando A Mestra mandou Fazer o quê? Desenhar o número 8 no ar Com a ponta do nariz Valendo Aê Arrasaram A Mestra mandou Fazer o quê? Se espreguiçar bastante Até não sobrar Nenhuma preguiça Dentro do corpo Valendo Vai Isso Isso mesmo Espreguiçar Muito bom Agora a gente vai brincar De uma coisa Que não movimenta o corpo Mas faz a cabeça Trabalhar muito rápido, hein? Prestem atenção Nestas figuras Que vão aparecer Aqui na tela Um quadrado vermelho Um triângulo azul Um círculo preto Uma estrela amarela Um coração rosa Um retângulo verde Muito bem Então a brincadeira é Quando eu falar O nome de uma cor Você precisa dizer O nome da figura Que tem essa cor Ou se eu disser O nome da figura Você tem que dizer A cor que tem essa figura Beleza? Combinado? Olha só Se eu disser Por exemplo A cor vermelha Vocês dizem? Quadrado Se eu disser estrela Vocês dizem? Amarelo Vou fazer bem rápido E quem errar Sai da brincadeira Círculo Preto Amarelo Estrela Triângulo Azul Saiu, dourou Verde Redângulo Saiu, ludo Estrela Coração Saiu também, titia Agora é minha vez De propor uma brincadeira Pra gente se movimentar E essa brincadeira Vem lá de Gana Do continente africano Eu vou cantar um verso E fazer um movimento com o corpo Vocês repetem o verso E o movimento Bora? Tchê-tchê-cule Tchê-tchê-cule Tchê-tchê-cufisa Tchê-tchê-cufisa Cofiçalanga Cofiçalanga Cacatilanga Cacatilanga Com o Andendê Com o Andendê Ô Dara Foi muito bom Pessoal, adorei celebrar a Semana da Criança Junto com a Turma da Sésamo E com o pessoal de casa também E você pode ensinar essas brincadeiras Que nós brincamos Pra sua família Ou pra outras crianças O importante mesmo É você continuar com a diversão Aí na sua casa Só um minutinho, pessoal É que eu preparei estes deliciosos biscoitos Pra vocês É, pro pessoal da Sésamo E eles tão muito cheirosos Nossa, como eles tão cheirosos E eu tenho certeza que também tão gostosos Olha, não é tão mesmo Nossa, não tá bom Doroteia, desse jeito você vai acabar comendo tudo, meu Tá parecendo o come-come Gente, olha Desculpe a minha irmã Depois eu e ela vamos preparar mais Não é, Doroteia Pra dar pra vocês aí, tá bom Tudo bem, pessoal Já que não tem mais biscoito Vamos mandar Beijos Beijo, turma Beijo, Bel Ai, obrigada, pessoal do quintal Eu amei as ideias Ó, eu até vou ensinar Pra todos os meus amigos Que eu não vejo há um tempo Assim a gente brinca a distância, né, gente Mas... Ei O que você tá fazendo, Elmo? Bate palmo Está nos dedos Ah, o Elmo tá treinando o tubá Mas o Elmo não tá lembrando direito Primeiro é a mão do Elmo Depois na barriga do Elmo Aí o Elmo não lembra Ah, Elmo Mas não precisa se preocupar, não Nós vamos chamar os nossos amigos do Barbatux Que fazem música com o corpo E pra relembrar esses movimentos também Você aí pode fazer o tubá com a gente, viu? Vamos lá? Boa ideia, Kelly Vamos conectar com os Barbatux Oi, pessoal Oi, Elmo Bel Kelly E um oi pra você aí também Nós somos os Barbatux E nós usamos o corpo pra fazer música Sabia que dá pra fazer música com a mão Com a bochecha E até com o peito? Sim Tem que ir experimentando Cada parte do corpo faz um som Ó E a gente veio brincar de tumpá Mas antes a gente vai ensinar como que se faz Olha É muito fácil tocar a música tumpá É só ouvir a letra e fazer o que ela pede O pé no chão Mão no coração Bater palma Estalar o dedo E brincar o jogo da canção O jogo da canção você vai fazer assim Chama alguém que tá aí na sua casa E você vai brincar De mão Bater a sua mão Uma palma E brincar de bater na mão do Colega Do pai Da mãe Do amigo Quem tiver aí do lado Tá bom? Agora que vocês já aprenderam Vamos tocar junto com a música? Pé no chão Mão no coração Bate palma Estala o dedo Brinca o jogo da canção Mão na perna Um pé de cada lado Bate palma Estala o dedo Tudo ao mesmo tempo Agora corre pro refrão Pé no chão Pé no chão Mão no coração Bate palma Estala o dedo Brinca o jogo da canção Mão na perna Um pé de cada lado Bate palma Estala o dedo Tudo ao mesmo tempo Agora corre pro refrão Tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-tum-pa-t Pé no chão, mão no coração Bate pau, mandala o dedo Brinca o jogo da canção Mão na perna, um pé de cada lado Bate pau, estala o dedo Tudo ao mesmo tempo, agora corre pro refrão Pé no chão Viu que legal? Nosso corpo é tão incrível que é até um instrumento musical Espero que tenham gostado de brincar de tumpá Até mais Até mais pessoal, até já, tchau tchau Pé no chão, mão no coração Que divertido Obrigada pela super brincadeira de tumpá, viu barbatuques? Você também aprendeu Bel? Eu aprendi Ah, sim Eu tava prestando muita atenção, Kelly É, eu tava prestando atenção nos sons do nosso corpo Principalmente Que tem algumas coisas que fazem barulhinho E outras que fazem barulhão Bel, isso me fez lembrar dos nossos amigos, o Tiqueque O quê? Vamos chamar por eles? Oba, 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 vamos Ah, oi pessoal do Tiqueque Oi, Elmo, Bel e Kelly Oi pra você que tá assistindo a gente Oi, oi pessoal É isso aí E vocês já repararam que tudo no mundo faz um barulhinho Ou um barulhão? Até o nosso corpo faz barulhinhos e barulhões Ué, como a sua barriga faz quando você tá com fome? Ela faz algo do tipo Esse é um barulhinho Qual outro barulho o nosso corpo pode fazer, hein? Ah, dá pra bater palma bem forte Assim, ó, essa palma aqui estrela com os dedos assim É a palma mais alta que a gente tem, ó Barulhão Esse foi um barulhão E além do nosso corpo Um monte de coisa à nossa volta faz barulhinho Ou um barulhão Mas acho melhor a gente fazer isso cantando Vamos lá Por todo lado, por toda parte Tudo no mundo produz um som Tem som fraquinho, tem som bem forte É barulhinho, é barulhão Brisa suave no fim da tarde O garoinha com seus pinguinhos Porta que range devagarinho É som baixinho, é barulhinho E furadeira, e patedeira Pipoca e liquidificador No fundo do ano, fogos rojão É barulhão, é barulhão Quando a colher encosta no prato No sussurro ou no cochicho Quando eu estalo o meu dedinho É som baixinho, é barulhinho E tem tempestade, com ventania Raio relâmpago e trovão Conta que brilho, contra o roxeto Tem barulhão e até cabelo Coração Raio relâmpago e trovão Tchê, tchê, tchê Tchê, tchê, tchê Uau, 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 uau Se todo mundo há impregente Bater bem forte a sua mão Vamos ouvir o que acontece Quero escutar esse barulhão Agora chega de bater palma Vamos fazer um som diferente Esfregue as mãos bem de levinho Escuta só esse barulhinho E se a gente fizer silêncio Sem barulhinho nem barulhão Só dá pra ouvir o pensamento E a batida do coração Adorei estar aqui com vocês Até mais Oba, foi muito legal mesmo Tchau, tchau Elmo gostou muito dessa música Obrigado, Tiqueque É muito legal mesmo reparar nos barulhos Que as coisas fazem, né? A porta quando fecha faz barulho O lápis caindo na mesa faz barulho O chuveiro aberto faz barulho Ah, o Elmo adora o som do chuveiro e de tomar banho Tem um amigo da Sésamo que sabe tudo de chuveiro e de banho, né, Kelly? Ele sabe mesmo, Elmo E já que você lembrou como banho é bom Vamos chamar ele Eba! Oi, Elio Zisquinde Você tá aí? Oi, Elmo Oi, Bel Oi, Kelly Oi, você Tudo bom? Olha, você já penteou o seu cabelo hoje? Já cuidou dele? Já escorrou os dentes hoje? Já lavou a mão, uma mão lava a outra assim? Antes de comer, quando chega em casa? Já fez isso? Já cuidou de você? Já cuidou do seu corpo, né? É tão gostoso a gente cuidar do corpo da gente Ficar limpinho, né? E ó, sabe uma coisa que eu acho que é muito bom também? Tomar banho Fiz até uma música sobre isso Banho é bom É, banho é bom Vamos cantar? Ó Canta comigo Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava um orelho Um orelho Outro orelho Outro orelha Lava, lava, lava Lava a testa, a bochecha Lava o queixo Lava a coxa Lava a terra Meu pé Meu querido pé Que me aguento o dia inteiro E o meu nariz Meu pescoço Meu tórax Meu bumbum E também o fazedor de xixi Tchau, preguiça Tchau, sujeira Adeus, cheirinho de suor Lava, lava, lava Lava, lava, lava Lava um orelho Outro orelho Outro orelha Lava, lava, lava Lava a testa, a bochecha Lava o queixo Lava a coxa E lava até Meu pé Meu querido pé Que me aguento o dia inteiro E o meu nariz Meu pescoço Meu tórax Meu bumbum E também o fazedor de xixi Lá, 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 lá 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 Lá, lá Lá, lá, lá Lá Acabou não Vem cá Vem VEM Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali Faz a volta e põe a roupa de pacha Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom Só que já tá na hora de acabar, né? É isso aí, pessoal, a bola fica com vocês Se cuidem, hein? Tchau! Sai preguiça, sai sujeira, adeus, cheirinho de suor Ai, banho é muito bom Adorei a música, Helio, muito obrigada E as emoções não acabam por aqui, viu? Tem mais gente vindo aí, são três pessoas muito queridas O Roberto Menescal, Tia G e Maju Alô, Helme, Bel e Keri Tudo bem? Tô com vocês aqui Oi! Oi! E aí, Roberto? Eu tô me sentindo tão feliz de estar aqui hoje Como é que você tá se sentindo? Olha, eu tô muito feliz também Tô ansioso pra ver a gente cantando uma música juntos Então vamos cantar essa daqui só pra gente esquentar? Vamos! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Mais rápido! Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Então agora a gente falar e cantar a nossa bossinha legal, hein? Que ótima ideia! Eu amo muito meu vambô e a vambó Vovô, vovó Que fizeram a mamãe nascer Vovô, vovó Que cuidaram pro papai crescer Vovô, vovó Sempre prontos pra olhar por mim Vovô, vovó Que bagunça sem fim Vovô, vovó Na casa deles pode tudo Vovô, vovó Tem o melhor colo do mundo Vovô, vovó A sementinha do amor cresceu Vovô, vovó Que fizeram a mamãe nascer Vovô, vovó Vovô, vovó Que cuidaram pro papai crescer Vovô, vovó Sempre prontos pra olhar por mim Vovô, vovó Que bagunça sem fim Vovô, vovó Vovô, vovó Na casa deles pode tudo Vovô, vovó Vovô, vovó Tem o melhor colo do mundo Vovô, vovó A sementinha do amor cresceu Vovô, vovó Vovô, vovó São crianças como eu São crianças como eu São crianças como eu São crianças como eu Que delícia de música, gente Obrigada, viu? Dá até uma emoção falar do vovô e da vovó, né, Bel? É verdade Sabe, Kelly? Às vezes eu fico um pouco triste Com saudade deles Mas aí eu falo com eles pelo telefone E tudo melhora Ah, uma coisa que me deixa feliz rapidinho É lembrar de coisas legais do passado Como assim, Kelly? Ah, lembrar de um passeio legal que a gente já fez Uma música que traz boas memórias Tipo, lembrar dos nossos amigos Marcos e Paulo Sérgio Valle Que fizeram a primeira música tema da Sésamo Todo dia é dia, toda hora é hora Ah, eu quero ouvir essa música E eu sei quem pode resolver isso Ah, 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 ah Quer ver? Oi, Marcos Valle Oi, Paulo Sérgio Valle Ah, e eles também contaram Como era ser criança naquela época Oi, pessoal Oi, Kelly Oi, Almo Oi, Bel Criança é criança Criança é... Sempre criança Na época em Vila César foi feita As brincadeiras eram outras Claro, não havia computador Não havia essas coisas É Portanto, as crianças brincavam com bola As meninas com as bonecas Essas coisas Mas... Hoje em dia Brincam com esses joguinhos No telefone Na televisão Mas continuam a brincar O fundamental é isso Que as crianças brinquem Criança vai ser sempre criança Vocês não sabem a emoção Que a gente está sentindo De estar com a turma do Sésamo Outra vez Certamente É impossível ficar triste Não ter a grande alegria Ao estar novamente com essa turma Do Vila Sésamo Que deu tantas alegrias Ao Brasil Eu me sinto muito contente De estar participando Eu e meu irmão Tivemos a sorte De escrever a trilha inteira Do Vila Sésamo Sabia? Com certeza O seu pai Sua mãe Vovô Vovó Vão lembrar dessa música Do tema de abertura A alegria da vida Todo dia é dia Toda hora é hora De saber que esse mundo vai ser Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Viver sorrindo Criando e grito Será muito feliz E todos serão também Todo dia é dia Toda hora é hora De saber que esse mundo vai ser Se você for amigo e companheiro Com alegria e imaginação Viver sorrindo Criando e grito Será muito feliz E todos serão também Serão também Serão também Eu gostei muito De participar desse encontro Com vocês E desejo muita alegria Para todos E não esqueçam De mandar um grande abraço Para o nosso amigo Garibaldi Obrigada pela música Marcos e Paulo Elmo Elmo acha que o dentino dele Está com fome O Elmo também aprendeu A fazer um dentino Olha Mas o Elmo Quer deixar o dentino dele Ainda mais legal Tem um amigo Tem um amigo da Sésamo Que vai ajudar a gente com isso O Arley Santana Chama ele aí Elmo Deixa com o Elmo Arley Santana Oi Arley 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 E olha que divertido Eu estou aqui com vocês E estou também com o dentino Vocês me mandaram o desafio E eu aceito Olha que legal Eu até escovei os dentinhos dele Ficou lindo né Meus dentes estão lindos Estão saudáveis Olha só Ele fala Claro que eu falo Olha o tamanho da minha boca Que legal Dentino O que você acha A gente dá uma incrementada Colocar olho em você Por exemplo Legal Maneiro Muito legal Quero ver O que você acha Dentino O que podia ser Óculos escuros Óculos escuros Boa ideia Olha aqui Dá para encaixar aqui na fita O que vocês acham Gente Olha como fica Você gostou dentino Eu gostei Olha E não é que ficou bom mesmo Ó Ó Agora está com vontade De ir para a praia Está com vontade De ir para a praia Olha Só ajeitar aqui Que legal Que ficou mesmo Ó Que tal Com dois potes de iogurte Pintando aqui Pintar um Pintar o outro Legal Vamos ver como fica E eu vou fazer tudo Com fita adesiva Olha que legal Vamos ver como fica Tá ficando muito legal Vamos ver se ele gostou Ficou bom Eu gostei Eu também gostei Olha aí Oi gente Oi Eu gostei de você assim E tem mais um Que eu pensei Eu não sei se ele gostou O que você achou desse dentino É Legal também Pode ser Dois rolos de papel higiênico É Tinha lá em deixar né É isso mesmo Gente até a próxima Foi legal demais Eu gostei muito desse Dá para colocar até O óculos escuro dele Calma aí Assim Olha Kelly Com as dicas do Wally O meu dentino Vai ficar muito legal Eu tenho certeza Obrigada Wally Vai ficar demais mesmo Bel Ai Vai chegando essa hora Vai me dando uma fominha né E é importante a gente comer bem Ter uma alimentação equilibrada Sim Com frutas Verduras E vegetais Ah tem uma amiga minha Que cantou uma música Que fala sobre a importância Da gente se alimentar bem Plantar uma horta bem linda Com o vovô e a vovó E ainda brincar muito Senhoras e senhores É com muito prazer É com muito prazer que eu apresento Minha querida amiga E cantora Fortuna Cantando o Grande Rabanete Vem Olá Elmo Bell Kelly Que delícia estar com vocês E também com você Que está aqui com a gente Ah eu vou cantar uma música Que tem tudo a ver Com essa brincadeira Muito saudável Não sei se você conhece Mas eu acho que conhece sim É o Grande Rabanete Que é um poema Da Tatiana Belin Que com música Do Helios Skind E estou muito feliz De estar aqui Com toda a turma Da Sésamo O vovô Foi a horta Plantar um rabanete Esperou o tempo passar Um dia O vovô falou Já está na hora Vamos comer Vamos tirar o rabanete Da terra Vamos colher E puxa, puxa, puxa E puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa Mas o rabanete Não saía do lugar O vovô então chamou Oh vovô Vem me ajudar A vovô puxava o vovô O vovô puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, 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 puxa Puxa, puxa, puxa Puxa, puxa, puxa E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar A neta então chamou Tó, tó, vem me ajudar Tó, tó puxava a neta A neta puxava a vó Que puxava a vó E puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar Tó, tó, então chamou O gato, vem me ajudar O gato puxava o Tó, tó Tó, 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 puxava a neta Que puxava a vó Que puxava o vó Que puxava o rabanete E puxia, 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 puxa, puxia, puxa, puxa Mas o rabanete não saía do lugar O gato então chamou O rato, vem me ajudar O rato puxava o gato O gato puxava o totó Que puxava a neta, que puxava a avó Que puxava o voo, que puxava o rabanete E puxe, 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 puxe Puxe, 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 flop! Sai o rabanete O rato pulando cantou Eu sou mais forte, eu sou mais forte E todos sentaram E juntos jantaram O grande rabanete Todo mundo comeu E ainda sobrou Um pouco pra minhoca que passava por ali Minhoca, minhoquinha, tão inteligente Diga sinceramente Você acha que o rato era mesmo mais forte De toda aquela gente Você acha que o rato era mesmo mais forte Você acha que o rato era mesmo mais forte Você acha que o rato era mesmo mais forte Você acha que o rato era mesmo mais forte São Mãe Tchau, todo o pessoal da Vila Sésamo Tchau Tchau você que está aqui com a gente Obrigada Esta foi O grande rabanete Da escritora Infanto Juvenil Tatiana Berlink E do músico Helios Skinde Tchau, tchau Ai, música é bom demais, né gente? Faz a gente mexer o corpo, deixa a gente tão alegre E fica mais legal ainda quando misturam música com brinquedos Igual aos nossos amigos o John e a Fernanda do Pato Foo Quer ver? Sim, eles sabem tudo de música e de como se divertir também Vamos chamar eles? É pra já! Pessoal do Pato Foo! Oi, Bel! Oi, Elmo e Kelly! Aqui é a Fernanda Aqui é o John do Pato Foo A gente tá com saudade de vocês, mas pra matar essa saudade Tem aqui o chocalho que a gente aprendeu a fazer com Bila Sésamo Pra tocar e cantar a próxima canção Que foi gravada há nove anos Será que vocês se lembram dela? Será que a gente se lembra, John? Vamos tentar O que é que tá escrito na capa do jibip? O que é que tá escrito aqui? O que é que tá escrito bem alto lá no céu? Como é que se escreve em carrossel? O que é que tá escrito na asa do avião? O que é que tá escrito no chão? O que é que tá escrito na roda da lombretá? Como é que se escreve borboleta? As coisas têm um nome e o nome a gente diz Ninguém chama de orelha um olho ou um nariz Palavras fazem histórias e gente grande lê Quando eu também for grande Eu leio pra você O que é que tá escrito na capa do jibip? O que é que tá escrito aqui? O que é que tá escrito bem alto lá no céu? Como é que se escreve em carrossel? O que é que tá escrito na asa do avião? O que é que tá escrito no chão? O que é que tá escrito na roda da lombretá? Como é que se escreve borboleta? As coisas têm um nome e o nome a gente diz Ninguém chama de orelha um olho ou um nariz Palavras fazem histórias e gente grande lê Quando eu também for grande Eu juro eu leio pra você Obrigado, Patufu! O Elmo ficou muito feliz de cantar com vocês Agora o Elmo tá com fome de palavras E com vontade de devorar um livro Nhaque, nhaque, nhaque Lá no site da Sésamo tem muitos outros materiais Inclusive tem livros cheios de palavras E histórias pra contar em casa O link você encontra aqui na descrição do vídeo Quanta diversão! Ai, hoje a gente cantou, dançou, brincou! Ah, pena que... Pena que nosso encontro tá terminando Sim, mas Elmo quer ver você aí Brincando em casa com tudo que aprendeu, viu? Ficamos felizes que você veio brincar com a gente hoje, viu? Até a próxima! Tchau! Um beijinho, amiguinhos! Até mais! Até o próximo encontro! Elmo ama você! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto